E pra reforçar as buscas ao serial killer, a polícia faz blitz nas estradas, usa cachorros treinados e agora conta com um novo recomeço. Exatamente, é o senhor Babassu, ele vem do interior de Goiás, vem da cidade de São Miguel do Araguaia. Primeiro ele postou um vídeo nas redes sociais se oferecendo pra ser um caçador de Lázaro. Ele contou um pouco da história, dizendo que perdeu o pai aos 5 anos de idade e aos 7 teve a necessidade de começar a caçar. Ele se diz também um bom maratonista, disse que não precisou de tênis pra correr, inclusive disse que no momento também não precisa de tênis, tem facilidade em correr em pedras, correr no mato, que o mato é a casa dele. Ele tem muita facilidade de adaptação, pediu três coisas pra fazer isso. Primeiro ele pediu uma roupa camuflada do exército, uma arma calibre 12 e também dinheiro. Por que ele quer dinheiro? Porque ele parou de caçar há seis meses, mas pela necessidade de vida e também pela situação do Lázaro, ele quer caçar pelos filhos, pensando no futuro. Ele disse que pensando nos filhos, ele vai encontrar o Lázaro, porque ele sabe que a comunidade vai conhecer a história dele e vai ajudar toda a família. Ele disse que só precisa que ele seja colocado no último lugar onde o Lázaro foi visto. Diz que aí ele vai saber dizer aonde o Lázaro, que também é caçador, foi. Porque ele pensa, segundo ele, de forma semelhante à do Lázaro em relação à mata, em relação à caça. Semana passada, a Secretaria de Segurança Pública negou. Diz que não ia aceitar esse tipo de ajuda, mas o que se viu por aqui foi o próprio Babassu. Ele chegou aqui na região de Cocalzinho, inclusive foi visto com um colete à prova de balas da polícia militar. A população fica feliz, porque o que a população quer mesmo é que o Lázaro seja encontrado, independente de quem é que seja o órgão ou a pessoa que o encontrou.